Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu vim trazer o vídeo da atualização que teve. E mano, essa atualização mudou tudo. Sério, mudou. Você olha pra esse jogo aqui e já pensa. Tem algo de errado nesse jogo. E realmente tá diferente. A fonte do jogo tá diferente. E isso é bem estranho, tá? Cara, tá muito. Porém, eu sei porque eles fizeram isso, tá? Por que eles fizeram isso? Porque eles querem optimizar o jogo, entendeu? Já faz um tempo que o jogo tá um pouco pesado. Até mesmo no meu celular, que não é um celular tão fraco assim. O jogo, às vezes, demorava pra abrir alguma coisa. Ó, viu? Ele ainda demora. Entendeu? Lógico, isso é questão de internet. Mas, ó. Viu? Dá pra ver que ele dá umas travadas. Mas antes ele dava muito mais. Entendeu? E agora você pode olhar aqui e você já sente a diferença. Já sabe que é um jogo diferente. Entendeu? Olha a fonte aqui como tá diferente. Entendeu? Parece outro jogo. Essa otimização foi uma das atualizações. Certo? Outra atualização que veio foi o... os três personagens que eu falei. O Barangham, a Lilinet e o Stark. Uma coisa que eu já vi aqui que mudaram é que não tá aparecendo o power deles. Entendeu? Antes aparecia. Tá? Mudou pra caramba o jogo. Bom, além disso, o que que aconteceu? Eles mudaram também a dificuldade do desafio supremo, né? A partir do 420 até o 500, eles mudaram a dificuldade. Provavelmente eles deixaram mais fácil, né? E também aqui eles mudaram a partir do 120, eles mudaram as outras aqui, né? Que eu nunca faço, que eu tenho preguiça. Né? Eles mudaram isso também. A mochila, eles mudaram também. A mochila tá diferente, tá vendo? Né? E eles também adicionaram a fase nova aqui. Né? A fase 22 já foi adicionada. Uma outra coisa que mudou é a formação. Fica assim a formação. Tá bem... Tá diferente, não tá? Porém, na arena tá muito mais diferente. Eu esqueci que dá pra olhar aqui. Olha aí. Olha como tá bem... Estranho. Mas, essa questão de eles terem mudado isso, é por causa do... Da... Da... Optimização do jogo, entendeu? Provavelmente alguns celulares estavam bem complicados de jogar. Mas, acho que agora sim melhorou. E olha aí, ó. Tá muito mais fácil, tipo, de passar as coisas, ó. Ó, viu? Lembra que antes eu tinha muita dificuldade, ó. Agora, ó... Se tu quiser, ó, tiro rapidinho. Viu? Agora tá bem fácil. Ó, tá muito... Muito suave. E foi por conta disso. Mudaram a fonte, mudaram a... 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 A forma do jogo. Entendeu? E tudo isso influenciou na optimização, tá? É por isso que eles fizeram dessa forma. Eles botaram também, adicionaram, é... Efeito, né? Efeito sonoro na... Mas o arsou, mas eu ainda não pude testar isso. Vamos testar agora. Olha aqui como ficou bonito, cara. Nossa, eu ainda não tinha visto isso. Nossa, ficou bonitão, cara. Com uma cor mais animada, entendeu? Não ficou... Nossa, ficou show aqui. Tudo roxo, tudo amar... Nossa. Olha isso aí, como fica show. Deixa eu ver se eu tenho um tudo roxo. Não, eu não tenho, porque esse aqui já é laranja, né? Não tem como ser tudo roxo. Olha isso aí, como ficou bonito o jogo. Olha aqui, eita. Aqui ficou um pouco estranho, confesso. Que isso? Eita, tá muito estranho aqui. Aqui ficou estranho. Aqui, aqui não deu muito certo, não. Aqui não tá aparecendo o arsou aqui. Aqui deu ruim, hein? Aqui deu ruim, não tá aparecendo. Ó. Isso aqui, era pra ter vindo pra cá. Aí ficava dessa forma. Aí ficaria legal, entendeu? Aí o intuito é legal. Esquece essa parte aqui, né? E imagina que ficasse assim. Aí ficaria legal, entendeu? Porque mostra em quem tá... Em quem tá... Em quem tá colocado o bagulho lá. Mas não deu muito certo, não. Provavelmente eles vão consertar isso logo, logo. Entendeu? Porque é que comeu aqui, entendeu? Deveria aparecer. A mesma coisa aqui, ó. Eles comeram uma parte, ó. O que é isso? Dozentos e treze. Eu vou já upar essa aqui. Pra aumentar a taxa de crítica de todo mundo. Já, já. Tá. É. Vai ficar legal. Mas ainda não consertaram isso, não. Ah, dá pra me promover, né? Vou botar cinco estrelas. Eu vou atrás, depois de upar, esses que eu ainda não upei. Aqui. Mas eu vou primeiro upar, esses, eu acho. Primeiro eu vou decidir, depois, quais as voarções que eu vou colocar. Então agora a gente vai testar os personagens novos, né? Mas tá muito fluido, cara. Tá muito fluido mesmo. É, outra coisa. Sobre a fase nova. Vocês querem vídeo ou live? Tá. E sobre a análise dos personagens novos. Qual a ordem que vocês querem, tá? Me falem aí. Vamos testar aqui agora. Eu já testei de madrugada. Tanto que eu postei o vídeo das animações dele no meu canal secundário. Tá. Achei. Bem legal. Acho que a melhor animação que eu achei pra mim foi a do Stark. Eu curti bastante a animação do Stark. Eu vou deixar de falar. E vou aumentar o volume aqui pra vocês verem as animações. Entendeu? Eu vou tirar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já da pra ver a animação dele né, só pra não ficar muito, caramba, eu apertei tentar novamente, só pra não ficar muito longo, agora a gente vai pro próximo, a Lilinete, deixa o Stark por último, a animação da Lilinete é legalzinha também, não é ruim não, dá um zerozão brabo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita com certeza, mas com toda certeza eu vou ter o Stark olha isso, se liga ah, não vai ser agora é doido muito louco a animação dele já deu para eu ver que ele causa dispensão? é para aguentar bom 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 bom